Novena a Santa Teresa de Arna Oração inicial para todos os dias Ó Dulcício, amantíssimo e reverendíssimo Jesus Cristo Pai de todas as misericórdias Aqui me tens rendido a vossos pés Para manifestarmos que vos amo sobre todas as coisas E com o pesar de termos ofendido E vos suplico de todo o coração Me perdoeis minhas culpas e pecados Vos suplico também Peçais a vossa queridíssima mãe Maria Santíssima Me conceda a graça de fazer A esta novena em honra de vossa ser áfrica E predileta filha Santa Teresa A esta novena em honra de vossa ser áfrica A esta novena em honra de vossa ser áfrica A esta novena em honra de vossa ser áfrica A esta novena em honra de vossa ser áfrica Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Que seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu Com o nosso de cada dia Nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos Porque nos tem obendido Não nos recheis caia em tentação Lá livrai-nos do mal De toda ilusão e de todo mal Amém Ave Maria cheia de graças o Senhor Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso reino Jesus Santa Maria Mãe de Jesus Rogai por nós os pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Assim como era no princípio Agora e sempre Por todos os séculos e séculos Amém Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu Ao nosso de cada dia nos reino Merdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoemos Quando alemos que nos ofendemos Não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos De toda ilusão e de todo mal Amém Ave Maria cheia de graças o Senhor Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Jesus Rogai por nós Os pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Assim como era no princípio Agora e sempre Por todos os séculos Os séculos Amém Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu Ao nosso de cada dia nos reino Perdoai-nos Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos Que nos ofenderam Não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos de toda ilusão E de todo mal Amém Ave Maria cheia de graças o Senhor Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Jesus Rogai por nós Os pecadores Agora e na hora Da nossa vitória Sobre o pecado A doença e a morte Amém Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Assim como era no princípio Agora e sempre Por todos os séculos dos séculos Amém Amém